Olá meus amores e minhas amoras do meu coração, bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. Isso mesmo, nós já estamos em setembro e vamos lá? Bem-vindo setembro, que venha cheio de novidades, coisas boas e aprendizado para todos nós, não é verdade meus pequenos? Olha só meus amores, hoje na nossa aulinha de linguagem, nós vamos trabalhar a escrita da nossa letrinha R. R, isso mesmo, mas olha, antes da gente começar a trabalhar a escrita da nossa letrinha R, vamos rever a escrita de algumas letrinhas que nós tivemos estudando essa semana? Vamos lá? Então, olha só, pegue seu caderno, pegue seu folha de rascunho, pegue seu lápis, a sua borracha e vem desenhar as letrinhas junto com a tia Joana. Vamos lá? Olha só, nós vamos começar pela letrinha R. Você lembra como a gente escreve a letrinha M? Não? Pois olha só a letrinha M. Subiu, desceu, subiu, desceu. Quatro tracinhos bem bonitos, bem retinhos, formam a nossa letrinha M. Vamos agora para a nossa letrinha M? Olha só, a nossa letrinha M subiu, desceu, subiu. Três tracinhos retinhos e lindos formam a nossa letrinha M. Vamos lá, para a nossa letrinha P. Olha só a nossa letrinha P. Tracinho em pé e lá de cima do nosso tracinho a gente vai fazer um barrigãozinho até o meio. Super fácil, bem bonito de fazer, não é a nossa letrinha P? Agora, a nossa letrinha Q, que nós estamos estudando, passamos a semana toda estudando a nossa letrinha Q. Vamos lá? Olha só, lembra do que a tia ensinou? A gente faz a letrinha O, bem bonitinha. E a gente vem com o lápis dentro da nossa letrinha e puxa uma perninha. Também é super fácil de fazer, né? As nossas letrinhas estão mega, mega fáceis de fazer. Agora, eu disse para a tia, você está conseguindo fazer as nossas letrinhas? Sim, sim? Parabéns, meus amores! Agora, se você ainda não está conseguindo, vamos treinar bastante para que a gente consiga fazer bem direitinho as nossas letrinhas e para que a nossa letra fique bem bonita, tá certo? Meus amores, agora nós vamos treinar a nossa letrinha R. Olha só, a nossa letrinha R também é super, mega, hiperfácil de fazer. Não tem a nossa letrinha P? Isso mesmo, nós vamos usar a nossa letrinha P. Olha como é fácil de fazer a nossa letrinha R. A gente puxa o tracinho em pé. Aí, a gente puxa o barilhãozinho até o meio, igual a gente fez com a letrinha P. Olha só, de cima até o meio. E agora, a gente vem aqui, de onde a gente parou o nosso barilhãozinho, e nós vamos puxar um tracinho até embaixo. Não é fácil de fazer a nossa letrinha R? Super fácil, né? A gente já aprendeu a letrinha P, e agora a nossa letrinha R é só acrescentar, é só puxar mais um tracinho, puxando a outra perninha da nossa letrinha. Vamos tentar mais uma vez? Vamos lá? Começando com a nossa letrinha M. Subiu, desceu, subiu, desceu. Vamos para a nossa letrinha M. Subiu, desceu, subiu. Para a nossa letrinha P. Tracinho em pé, e o barilhãozinho de cima até o meio. E a nossa letrinha Q? A gente faz a nossa bolinha, a nossa letrinha O, e a gente puxa uma perninha O de dentro da nossa letrinha para o lado de fora. E a nossa letrinha R. Vamos lá? Vamos fazer a nossa letrinha R como se fosse a letrinha P. Tracinho em pé, barilhãozinho de cima até o meio. E a gente vem aqui, ó, e puxa a perninha, o tracinho da nossa letrinha R. Vamos fazer a letrinha R mais uma vez? A tia vai fazer aqui do lado, ó. Bem grande para vocês, tá bom? Olha só. Tracinho em pé, um barilhãozinho de cima até o meio. E a gente vai puxar, ó, um tracinho a perninha até embaixo. Super, mega e fácil de fazer a nossa letrinha, não é verdade? Diz para a tia, você conseguiu fazer as nossas letrinhas? Se você conseguiu, parabéns! Agora, meus amores, se você ainda não está conseguindo fazer alguma das nossas letrinhas, não fica triste com um pouquinho mais de treino. A gente consegue, tá legal? Meus amores, a tia trouxe algumas imagens da nossa letrinha R para a gente fazer uma rápida leiturinha de imagens. Vamos lá? Olha só. Todas as figurinhas que a tia vai mostrar, o nome começa com a nossa letrinha R. Tá certo? Olha só a nossa primeira imagem. Que bichinho é esse? Isso mesmo, é um rato. Olha só. Quem é esse homem? Isso mesmo, é um rei. Essa semana nós tivemos dois reis na nossa sala, né? Um rei de cada turminha, que a gente apresentou a nossa historinha da rosa juvenil. Olha só. Que figura é essa? É um rio. Isso mesmo. Agora, olha só a nossa próxima figurinha. É uma roda, uma roda de carro, né? Olha só a nossa última figurinha. É a rua. Isso mesmo. Meus amores, como a tia já tinha dito, essas figurinhas que a tia acabou de mostrar a vocês, todas são com a nossa letrinha R. Isso mesmo. Bom, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha gostado e que você tenha conseguido desenhar todas as nossas letrinhas, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!